Música Oi, Denise, estamos lá pra você, minha tia Toda noite é um ano Não consigo te esquecer Deito na cama e não durmo Só pensando em você Já liguei no telefone Ele não quer atender Coloquei no Facebook Só pra encontrar você Será que ele me deixou? Ou ele não quer mais saber? Vou arranjar um outro amor Pra tentar te esquecer Será que ele me deixou? Ele não quer mais saber Vou arranjar um outro amor Oh, 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 oh Pra tentar te esquecer Música 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 Minha vida não tem sentido Sem os seus carinhos Música Se deito em minha cama E sinto o seu cheiro Música 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 Na brisa da madrugada Eu abro a janela Música E olho pra lua Música Música E relamos momentos de amor Que nós dois passamos Música Música Agora estou sozinho jogado na rua Se minha vida não tem alegria Viver sem seus beijos É que eu sonho com você me beijando Quando estou dormindo Acordo com a solidão e não vejo você Acordo com a solidão e não vejo você Minha vida não tem sentido Se eu sonho seus carinhos Se deito em minha cama E sinto o seu cheiro Na brisa da madrugada Eu abro a janela e olho pra lua E relembro os momentos de amor Que nós dois passamos Agora estou sozinho jogado na rua Se minha vida não tem alegria Viver sem seus beijos É que eu sonho com você me beijando Quando estou dormindo Acordo com a solidão e não vejo você Acordo com a solidão e não vejo você É que eu sonho com você E aí E aí